Olha só as imagens que você vai ver na sua tela, são imagens fortíssimas de uma colisão. Na verdade, a polícia ainda está averiguando o que aconteceu. Na imagem você consegue ver pelo menos dois carros e pelo menos duas motocicletas. Duas pessoas morreram nesse acidente envolvendo dois carros, duas motos e esse caminhão, viu gente? Foi hoje pela manhã na MT 251, no município de Chapada dos Guimarães, a 65 quilômetros de Cuiabá, próximo ali ao Mirantes, de Campo Verde, a cerca de 139 quilômetros da capital do estado. O corpo de bombeiros informou que algumas das vítimas envolvidas no acidente foram encaminhadas com ferimentos para a unidade de pronto atendimento de Chapada, enquanto a morte de outras duas pessoas foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ainda no local, as vítimas fatais ficaram presas às ferragens. O corpo de bombeiros informou que equipes foram ao local para prestar atendimento e fazer a retirada dos corpos. Segundo os bombeiros, a forte neblina, que você inclusive acompanha aí nesta imagem, mostrando dois veículos ali, e a falta de visibilidade pode ter causado engavetamento entre os veículos. As causas, no entanto, ainda serão investigadas. Isso por volta das 10 horas agora há pouco, não havia mais neblina no local. A neblina já tinha aí, portanto, se dissipado nesse local aí do acidente, que facilitou o trabalho das equipes que fizeram aí, portanto, a liberação do tráfego nos dois sentidos da MT 251. Olha só, meu Deus do céu, um rastro de destruição pela via, que inclusive me parece que estava ali recentemente, tinha recebido uma capa de asfalto, né? A gente não sabe dizer se era uma lama asfáltica ou se era realmente uma capa do CBUQ ou outro material que foi colocado ali. Agora, que a neblina pode ter contribuído? Isso sem dúvida. Mas um detalhe, a gente precisa ser muito honesto e precisamos falar. Quando você se deparar com uma situação de trafegabilidade nessas condições, o melhor conselho, meu amigo, é reduzir a velocidade do seu carro consideravelmente. Não existe uma regra, mas quando está chovendo, é importante que o veículo de passeio, no máximo, dependendo da situação, quando não tem que parar, não ultrapasse de 80 km por hora. Ah, mas é muito lento, a pista é boa, posso correr. Tudo bem, o risco é seu. O risco é seu, mas 80 km ainda é uma situação aí, portanto, considerável de segurança, uma margem de segurança que você pode ter, que você evita de um carro derrapado dependendo da quantidade de chuva. Só que não tem uma regra. O legal mesmo é você parar diante de uma chuva forte. E no caso da neblina, não é diferente. Você não tem visibilidade praticamente de nada. E quando você empreende uma velocidade muito alta, você acaba colocando você e outras pessoas em risco. Porque em um momento de perigo, como pode ter ocorrido ali, você não consegue parar o carro. Aí, meu irmão, vira um engavetamento com toda certeza. Fica muito complicado.